Eu sou Silvana Winkler, sou professora da ONU Chapecó, sou pesquisadora, atuo em diversos cursos da ONU Chapecó, na graduação e na pós-graduação. Atualmente sou membro do conselho universitário, mas já estive em muitos lugares nessa universidade. A ONU Chapecó é da comunidade e esse patrimônio não está somente na estrutura física, nos edifícios, laboratórios, equipamentos que possui. Mas está sobretudo no corpo docente, no corpo técnico que mantém e também no nome, na credibilidade que esse nome ostenta. Que preço tem esse patrimônio? Eu diria que não tem preço.